Bancas, a falta de acessibilidade tem dificuldade dos moradores do Construmate em Varzagrande. Só para você ter uma ideia, os pedestres são obrigados a andar pela rua, colocando em risco a própria vida, porque as calçadas do bairro estão totalmente destruídas. Você já está vendo a imagem aí. Cadê a calçada aí? Toda quebrada? Como é que o morador vai andar numa calçada como essa aí? Tem que dividir a rua com os moradores. É o quadro Tona Bronco, o primeiro de hoje. Veja. Como é que a gente está passando aqui no bairro da Construmate, gente. Como que a gente consegue passar aqui? Gente, a prefeitura de Varzagrande não toma as providências. Já caiu todo, não tem mais lugar para a gente passar, a gente passar por meio da rua, os carros batendo na gente, gente. Eu queria saber quando que a prefeitura de Varzagrande vai tomar uma providência. Entendeu? Isso que eu queria saber. Nossa prefeita aí, Dona Lucimar, que foi eleita. Por favor, Dona Lucimar, socorro, socorro. Eu estou lhe pedindo para a senhora vir tomar essa providência aqui, porque até agora, secretário de obra, ninguém, eu já pedi, só fala que vão fazer, vão fazer e cada vez mais o buraco aumentando, ó. Cada vez mais o buraco aumentando. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura de Varzagrande, que garantiu que uma equipe técnica será enviada ao local para conferir em loco essa situação registrada pela nossa telespectadora. A assessoria da prefeitura disse ainda que as chuvas são intensas nesse período e acarreta danos, não só as calçadas, bem como na malha viária da cidade. Neste local, tem projeto para a construção de uma passarela para pedestres e as obras iniciam após o período de chuvas. Bom, se bem que aí é um córrego, não vai fazer uma passarela sobre esse córrego. Precisa de calçada, né? Só isso que os moradores estão pedindo. Calçada que aí, nesse caso, é responsabilidade do município. Fazenda, calçada, já está bom demais. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos daqui a pouquinho.